Falar sobre versus falar com. É sobre isso que eu quero falar hoje aqui com você. Aguarde! A nossa temática, então, hoje é falar sobre esse processo muito comum no contexto clínico. Nossos clientes sempre trazem, de alguma maneira, esse falar sobre. E nós, Gestalt Trapetas, claro, gostamos, sim, de entender muito mais esse contexto com o falar com. E o que é exatamente isso? É basicamente colocar o nosso cliente em contato com alguma situação que ele está ali narrando. Então, a gente pode lembrar aqui de uma fala dos postos que vamos falar que parece que o falar com é sempre uma tentativa de sair do beco sem saída. Talvez você já tenha sentido isso como terapeuta. É muito comum a gente perceber que o nosso cliente, ao falar sobre, trazendo um grande material em que ele apenas verbaliza, muitas das emoções ficam apenas sendo narradas. E, muitas vezes, percebemos que o nosso cliente fica preso num beco sem saída, e o terapeuta também nesse beco. Então, parece que o falar com, e basicamente esse falar com acontece no nosso consultório, através dos experimentos, é sempre a tentativa de colocar esse cliente, então, em ação. E a gente sabe, o consultório de um Gestalt Trapeta sempre tem muito movimento. E essa ação é fundamental para que esse cliente possa entrar em contato com as suas questões. Dessa forma, também podemos afirmar, e segundo os próprios postos, que parece que ao falar com vários sentimentos, emoções, podem ser abortados. E, consequentemente, podemos levar, nessa direção, o cliente a um trabalho de awareness. É dessa forma, então, que basicamente queremos trabalhar. Os nossos experimentos podem levar o cliente a uma maior conscientização, a uma maior amplitude de possibilidade da sua vida. Ao falar com, saímos de todo o processo de verbalização, e verdadeiramente entramos em contato com a situação. E aí, há sempre uma possibilidade de fechamento de Gestaltes abertos, que, muitas vezes, nossos clientes carregam. Mas, eu acho que essa é a ideia básica aqui. Precisamos entender que o objetivo maior dos nossos experimentos em Gestalt Trapeta é colocar esse cliente em contato. E de inúmeros experimentos que temos na Gestalt, cadeira vazia, viagem de fantasia, o trabalho com sonhos, a arte de terapia, todos eles, de alguma forma, seguem essa mesma direção. Colocar o sujeito em contato com todo o material que ele traz, com todas as suas emoções. E aí, claro, fechar essa Gestalt com um grande processo de awareness. Então, fico por aqui hoje, mas sempre te aguardando na próxima semana. E lembrando sempre a importância de você curtir o canal, compartilhar com seus amigos e deixar um feedback. Quero te ver na próxima semana por aqui. Não se esquece, se inscreva. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.